Música A TV Beija Flor está no ar e deseja uma boa noite a todos os espectadores que estão aguardando o início de mais um espetáculo do FNT Música A TV Beija Flor dá as boas-vindas a... A minha relação com o Festival Nordestino de Teatro foi extremamente intensa Eu vivi cinco anos do festival ainda no começo, encarando todas as adversidades E fomos superando cada obstáculo na composição de tudo isso que se tornou o Festival Nordestino de Teatro Fazer teatral foi extremamente atrativo e é, continua sendo extremamente atrativo para Guaramiranga, para o Maciço, para o Ceará e para o Nordeste Como profissional, trabalhando no festival, foi uma relação extremamente proveitosa para a minha vida pessoal e profissional Como telespectadora do festival, me tornei uma porta-voz do festival, na minha rádio, nos veículos de comunicação por onde atuei Divulgando o festival, vivendo esse fazer teatral por paixão, por carinho a Guaramiranga e a água e a todos aqueles que se dedicam ao festival E, portanto, eu tenho a nítida impressão e uma convicção de que é preciso intensificar muito mais essa paixão Esse fazer teatral tem que ir para o Ceará, sair de Guaramiranga e ir para o Ceará E tornar a nossa arte, o nosso fazer teatral muito mais atrativo Envolvendo a juventude, que já é uma coisa muito peculiar do Festival Nordestino de Teatro Mas eu acho que o caminho é por aí O jovem precisa urgentemente de se agarrar à oportunidade E essas oportunidades vêm em função de vários itens Mas eu acredito que através da cultura, através do fazer teatral Isso se torna cada vez mais importante Principalmente no momento em que nós vivemos Que a juventude, que as pessoas precisam de atrativos Precisam ter esperanças Precisam construir uma nova história Então, parabéns a todos aqueles que continuam fazendo o festival E a certeza de que nós teremos grandes espetáculos no decorrer dos anos O debate da manhã de ontem discorreu a Mostra Nordeste Englobando os espetáculos Fogo e BR Trans das Companhias Piauí Estúdio das Artes e Coletivo Artístico As Travestidas, respectivamente O FNT para crianças desta quarta trouxe o Pequeno Ogum Com o Edivaldo Batista na tenda do festival As 18 horas, o intercâmbio regional trouxe a companhia aos trancos e barrancos representando Guaíuba O espetáculo apresentado foi Solidário com a direção de Auricélio Mendes As 19 horas, foi a vez do Mostra Nordeste trazer Jaci, do Grupo Carmin, do Rio Grande do Norte Com a direção de Henrique Pontes A Mostra do Palco Ceará apresentou a farsa do Pão e Circo às 20h30 Com a direção de Galba Nogueira e a atuação do Teatro de Careta A Companhia Dionísio do Instituto Federal do Ceará encerrou a noite com a apresentação de Os Piratas Com a direção de Marcelo Costa às 22h E como nós sabemos que vocês estão ansiosos pelo início de mais um espetáculo A TV Veja Flor vai encerrando por hoje Quem não compreende um olhar, tampouco há de compreender uma longa explicação Esse foi Mário Quintana Acho que isso se encaixa perfeitamente com a sensibilidade exigida pelo teatro Concordam? Tenham todos uma boa noite e até amanhã Mário Quintana Mário Quintana Mário Quintana Mário Quintana